Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu trago aqui rumores da possível lista dos jogos gratuitos, dos não, de um dos jogos gratuitos do mês de setembro que vamos estar entrando agora para os assinantes de Playstation Plus quanto no PS3, PS4, etc. Mas como essa lista aqui é um rumor, foi vazado apenas um pedaço de uma imagem, com imagem, certo? E essa imagem galera, foi vazada na própria página oficial da Sony no Facebook. Logo depois que foi postado a publicação, depois foi logo removido. Ou seja, parece muito, muito, muito mesmo que realmente vazaram lá, tipo, postaram um dia antes e na verdade é amanhã, né? Porque está previsto para a lista oficial mesmo ser divulgada amanhã no dia 30 de agosto dos jogos gratos para setembro. Mas um dia com antecedência, talvez alguém, sei lá, por acaso postou e esqueceu e tirou rápido. Aí foram lá e tiraram um print e a gente tem uma base de um dos jogos que pode vir de graça no mês de setembro para os assinantes de Plus. Cara, não é certeza e tal porque foi vazado, mas parece ser bem mais concreto assim. Quando sair a lista amanhã a gente vai saber, mas como é um rumor e o canal é de informar, eu sempre informo vocês aqui quando tem essas informações, certo? E o jogo que foi vazado nessa imagem é o jogo Infamous Second Son. Esse jogo mesmo, cara, nunca deu de graça esse jogo. É um jogo que eu já joguei e foi um dos primeiros exclusivos que lançou no Playstation 4. E eu vou ser sincero, o jogo é muito bom. Para quem nunca jogou, se ele tiver de graça, mais um motivo ainda de você baixar de graça. Podia ser o jogo que for de graça, é bom. Agora jogo bom, mais um motivo ainda para baixar. Então se der Infamous Second Son, cara, todo mundo tem que baixar porque o jogo é muito bom. Eu curti muito ele, eu joguei quando lançou, zerei esse jogo. E está incluso também que vai vir junto o jogo de graça no meio de setembro, Infamous Second Son PS4, mais a DLC First Light. Que, se eu não me engano, já deu de graça uma vez, mas agora vai dar o jogo completo, Mais a DLC First Light, provavelmente. E outro jogo que a gente tem quase certeza que vai vir no mês de setembro de graça para o Brasil, É o jogo Just Cause 3, que é outro jogo muito bom também, Que é de mundo aberto e pá. Que inclusive deu nesse mês de agosto para os assinantes plus, No mundo quase todo, menos no Brasil. Muita gente ficou revoltada, e eu acho que a Sony viu isso, E até anunciou, saiu várias matérias e fontes, falando que o jogo ia sair agora em setembro para o Brasil de graça. Então, espero que seja, sei lá, um complemento, além dos que eles vão dar de graça, né? Porque, tipo assim, como se fosse um modo de desculpa para o Brasil. Já que a Sony deu Just Cause 3 para quase todos os lugares do mundo, Não deu para o Brasil, esse mês de setembro eles tem que colocar ele como adição, Além dos jogos que eles vão dar. Aí vamos ter Just Cause 3, Infamous Second Son, mais a DLC, E mais os outros games que devem vir, mais uns dois no Playstation 4, E mais os dois no Playstation 3 de graça. Então, mano, esse mês de setembro agora, eu acho que a lista dos games plus promete. Eu acho que sim. Amanhã deve sair a lista e eu trago aqui para vocês aqui no canal, tá bom? E é isso então, galera. Muito obrigado a todos que assistiram, gostou? Então, clica aqui embaixo no gostei, E me segue também no Instagram, eu respondo a galera lá também, No direct também, então me segue lá no Instagram. E é isso, galera. Valeu, falou e fui! Música Música